Dois de um alvaí Vingadora Varedão zangado Gabi tá batendo Médio tá no talo Cometa tá doendo Pega a metralhadora As que comando vão no pra Pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, pra, pra As que comando vão no pra Pra, pra Pra, pra Pra, pra Pra, pra Ei